Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é em parceria com a Newchique e a loja gentilmente se ofereceu pra dar um presente pra vocês que são inscritos aqui do canal. Vão ser dois ganhadores e cada um deles vai poder escolher um desses prêmios que eu vou mostrar pra vocês agora. Uma mochila ou um kit de 48 canetas ou essa garrafinha super fofa que eu tô apaixonada. Então ó, se liga nas regras que é bem fácil. Você só precisa, claro, ser inscrito aqui do canal, né, porque não faz sentido a gente dar esse presente pra quem não é inscrito. Você vai precisar curtir a página da Newchique do Facebook que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. E aqui nos comentários você vai deixar uma frase dizendo por que você merece ganhar esse presente. E eu vou escolher as duas melhores frases pra ganhar esse presente de volta às aulas. Ah, e um fato muito importante, depois da frase vocês precisam comentar a hashtag referente a qual desses prêmios que vocês vão querer ganhar. E também precisam deixar um e-mail pra contato pra que se vocês ganharem eu entre em contato com vocês pra pedir os dados de vocês, pra que vocês possam receber o prêmio aí na casa de vocês. Lembrando que a Newchique vai enviar esse presente pra vocês, então esse presente vai vir lá da China e vai direto pra casa de vocês, tá bom? E é isso, só vim aqui pra deixar esse recado super legal pra vocês. Caprichem nas frases porque eu vou ler todas e vou escolher as duas melhores. Depois me sigam nas redes sociais no Instagram, no Twitter, na fanpage também, vou estar esperando vocês. Deixem like no vídeo e se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!